Andei gritando estradas Para eu poder passar Quis caminhos soltos Pois que esses outros Já não davam pra andar Andei esculpindo céus Para eu poder voar Quis horizontes livres Pois esses que te vi Não me deixavam chegar Eu não durei o tempo Com canções de paz Quis novos momentos A guerra é um tormento E a vida perde mais Andei desenhando tudo Com lápis de cera Quis melhor o mundo Com outro conteúdo Com sabor de pera Quis ser artesão de mim Eu mesmo me reciclar Quis o que há de vir Em um melhor sentir Para o doutor abraçar Eu andei tecendo a flor Com bordados rio Quis recados de amor Para você quem for Cantar com um tisio Eu andei tecendo a flor Quis corrigir A guerra é um tormento e a vida perde mais A guerra é um tormento e a vida perde mais A guerra é um tormento e a vida perde mais